E aí, pessoal, boa noite, então, para quem está chegando agora. A gente vai estar tratando aqui da matéria de materiais óticos, elétricos e magnéticos. Essa matéria, ela está sendo ministrada para duas turmas diferentes, tá? Então, a gente está ministrando para algumas pessoas do oitavo período, que é um tipo de abordagem, e algumas pessoas do primeiro e do segundo período, que é outra abordagem. Mas, de qualquer maneira, no final das contas, a gente vai ver a mesma coisa. A abordagem é diferente, mas o final das contas é tudo a mesma coisa. Talvez é só um pouquinho de profundidade, a gente, talvez, entre um pouquinho mais profundamente nas coisas, né? O pessoal do primeiro semestre, eles não têm o arcabouço matemático para entender na profundidade que o negócio funciona. Precisaria de cálculo, né? Eles estão fazendo cálculo agora. Mas, de qualquer maneira, é assim, vamos tentar levar e... E a gente estava falando na aula passada, eu acho que a gente falou, a última coisa que a gente foi falando é de energia, né? Alguém pode me refrescar a memória aí? A gente chegou a falar do quê? A gente falou de física, de massa, né? Ou seja, só para colocar, a gente começou a falar das propriedades fundamentais do universo, certo? Eu falei sobre espaço, falei sobre tempo, tá? Para vocês, eu não tinha feito, né? Mas é assim, por que o espaço é definido no R3, né? Que a gente fala R3, né? Porque a gente tem uma altura, uma largura e tem uma profundidade. Então, se a gente for demonstrar graficamente isso daí, a largura é demonstrada por um eixo que a gente pode chamar de T, de S, de R. Eu vou chamar de X, tá? Outro eixo que a gente pode chamar de qualquer coisa que seja diferente desse, né? Eu vou chamar de Y. E o eixo Z, que é o de profundidade. O que a gente define como sendo espaço, então? Espaço é alguma coisa que pode ser definida com três pontos de ordenadas. Então, se eu tiver uma ordenada X, Y, Z, eu consigo definir um pontinho, ou uma bolinha, em qualquer lugar do espaço. E por que é chamado de R3? Porque aqui é um eixo de reais. Ele vai de menos infinito até mais infinito. Esse daqui também é um eixo de números reais, que vai de menos infinito. E esse daqui também é um eixo de números reais, que vai de menos infinito até mais infinito. O fato é que se eu pegar uma bolinha e colocar ela em algum lugar aqui, se eu falar que essa bolinha tem uma coordenada X, Y e Z, eu consigo defini-la no espaço. Claro que seria melhor se eu tivesse, em vez do PowerPoint, alguma coisa que desenhasse isso daqui como sendo uma esfera. Bom, e a gente também pode ter sistemas que não são no R3. Em geometria analítica a gente vê isso daí, por exemplo. A gente pode ter alguns outros eixos aqui, que não têm ângulos retos, mas são eixos que passam pela origem 00. E se eu tiver um outro eixo aqui que eu defina como sendo X, Y, Z e W, eu posso descrever um ponto, um pontinho qualquer, em função de X, Y, Z e W. Então, daí eu diria que eu estou descrevendo esse ponto no R4. Só que eu posso ter também R4, R5, R6, eu posso colocar quantos eixos eu quiser aqui, passando pela origem, e eu posso definir o mesmo ponto em função de todos esses eixos. Lembrando que isso daqui é um vetor. E daí, por exemplo, eu posso representar um ponto com Rn, onde n pode ser 5, 35, 85, 45. E, matematicamente, eu posso reduzi-lo, por exemplo, apenas a esses três eixos básicos. Então, isso é... E o que é massa, então? Massa é qualquer coisa que ocupa um lugar, um volume no espaço. Beleza? Matéria. Matéria é de tudo que a massa é formada. Então, a gente imagina que a matéria é formada por bilhões de átomos aglomerados, que vai definindo o que é a matéria. Movimento. Bom, movimento a gente definiu também como sendo o deslocamento de uma determinada massa em um determinado tempo. Ou seja, ela muda de lugar. O vetor muda de coordenada. Beleza. Massa já foi. Geralmente, a massa depende do movimento do corpo em relação ao de um observador. E daí Einstein determinou, deduziu que a energia, então, é a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A gente não vai entrar nisso. E a definição de energia que para a gente importa em materiais, é que energia é a capacidade de um sistema, que um sistema tem de realizar um trabalho. Sendo que existem vários tipos de energia. Energia potencial, que é uma energia de algo que está em relação à Terra, por exemplo. Energia cinética e assim por diante. E o que a gente sabe da ciência também, através das pesquisas e das experiências que todo mundo fez antes da gente, é que a energia não pode ser... Ela não some. A energia, ela existe e ela só pode ser modificada. Então, é assim. A energia só pode ser convertida de uma forma em outra. Por exemplo, uma bola parada em determinado local do espaço, na Terra, quando a gente joga essa bola, ou solta ela, a energia potencial que ela tem naquele lugar parado, vai começar a se transformar em uma energia cinética. Então, através da aceleração, da gravidade, essa bola, ela vai se transformar em... A energia potencial vai se transformar em energia cinética. Quando ela cai na Terra, o que acontece? Tem um anteparo, portanto, ela vai se chocar com o anteparo e vai dar uma quicadinha. Beleza. Quando ela se choca com o anteparo, que é a própria Terra, uma parte da energia cinética vai se transformar em calor, por causa do choque. E outra parte da energia cinética vai continuar sendo energia cinética, só que com sinal reverso, porque ela vai bater e vai voltar. Bom, e essa energia cinética, quando ela está voltando, ela vai perdendo energia cinética e vai ganhando energia potencial até que chegar em um determinado momento em que toda essa energia cinética que mudou de vetor vai se transformar em uma energia potencial, que vai se transformar de novo em uma energia cinética com aceleração até que ela caia de novo. Parte da energia se transforma em calor e ela volta a quicando. Se ela der três, quatro quicadas na Terra, a gente perde três vezes energia, não perde, né? Transforma essa energia em calor. Energia em calor é jogada para o universo, em forma de calor mesmo. Essa energia em calor pode ser utilizada por alguém, por exemplo. Uma bola quicando perto de mim pode transformar em calor e eu, por exemplo, parar de sentir frio. Ai, que maravilha! Brincadeiras à parte, isso é importante na nossa matéria. Por quê? Essa mudança e essa conversão da energia é muito importante no momento, por exemplo, que a gente for calcular, caso a gente precise calcular, a dissipação, por exemplo, de calor de um componente eletrônico, de um determinado rack, ou de um determinado local, onde você coloque ele. Por quê? O que acontece é que assim, imagina, você é um engenheiro projetista, e alguém vai pedir para você fazer uma placa de computador, sei lá, uma plaquinha aí que você vai colocar em determinado local. Geralmente, essa placa vai ser colocada dentro de um rack, por exemplo, de um lugar onde você coloca todas as placas, de um gabinete, alguma coisa assim. Então, daí você vai saber que o material que você usou para fazer a placa, que é os circuitos integrados, etc., quando você passar a energia elétrica por eles, ele vai gerar calor. E esse calor vai ser tanto que dependendo da quantidade de corrente elétrica que está passando ali, pode chegar a comprometer o componente, o circuito integrado. Ele pode derreter, pode explodir, sei lá. Então, daí você vai ter que projetar maneiras para esfriar esse elemento. E na nossa matéria, a gente vai ver isso. Você pode até estar pensando, pô, César, você está falando isso daí, mas esse negócio de calor a gente já viu em fenômenos de transporte. Legal, fenômenos de transporte cuidam exatamente das leis da termodinâmica, da conservação de energia e de como que você, como que flui o calor de um lugar para outro. Mas você, enquanto engenheiro elétrico, você pode ser chamado, sim, a projetar um tipo de dissipador de energia para aquele equipamento. Ou para aquele CI, ou para aquela peça em si. E esse dissipador de energia tem que ser feito de um material, que pode ser aço, pode ser ferro, pode ser de qualquer coisa. Só que esse material vai ter que ser um material que conduza calor. Concorda? Então, as propriedades do material com o qual você vai construir esse dissipador, não necessariamente precisa ser condutor de energia elétrica, por exemplo. Pode ser um material que não conduza bem energia elétrica, mas conduza bem calor. Então, a gente vai ter que estudar esse material. Ou, melhor, não é estudar, a gente vai ter que entender que existem esses tipos de materiais. e a gente vai ver que tem material, que nem para elétrica, por exemplo, tem material que é muito bom para você colocar corrente elétrica nele. E tem material que é péssimo para isso. Só que esse material que é péssimo para você colocar corrente elétrica nele, por exemplo, o vidro, silício, que é um material péssimo para você colocar corrente elétrica nele. Mas se você colocar luz, cara, a luz entra dentro dele com uma enorme facilidade. Então, você pode conduzir informação dentro desse material do silício, da vidro, você pode conduzir luz dentro dele e essa luz você arranja um jeito de transformar a luz em um sinal codificado, piscando ela, por exemplo. E ela vai transmitir informação e eu tenho certeza absoluta que vocês já viram fibra ótica num monte de matérias. Então, e a gente vai começar a entender essas coisas, ou seja, os tipos de matéria. Só que não é isso que eu quero. Eu quero colocar um novo slide. Bom, e para entender a matéria, obviamente, a gente teria que passar, mas eu não vou passar com muito afinco, numa revisãozinha de química, por exemplo. Por quê? Porque a gente vai entender que a matéria, qualquer matéria, qualquer material que você pegue na Terra, no universo conhecido do jeito que a gente conhece, essa matéria é composta de átomos. Então, para entender a matéria, teoricamente, a gente tem que entender o átomo. E para entender o átomo, a gente teria que saber o que é, por exemplo, ou algum modelo que explica para a gente como que o átomo funciona. a gente que fez engenharia elétrica, a gente já sabe, mais ou menos, que o átomo tem um modelo atômico que começou com o modelo de uma única partícula indivisível, depois o cara melhorou o modelo dizendo que o átomo não era uma partícula única, mas era dividido em núcleo e eletrosfera, e que na eletrosfera passavam umas subpartículas que a gente passou a chamar de elétron e que no núcleo do átomo a gente tinha outras partículas que a gente chamou de prótons e nêutrons. Isso compunha o átomo e que as órbitas não eram lineares ao redor como se fossem planetas rodeando o Sol. A órbita dos elétrons no núcleo dele respeita alguns modelos de distribuição eletrônica. Então tem aquele modelo mais um pouquinho completo do Linus Pauling que determina a divisão de quantos elétrons pode ter em cada região probabilística de ser encontrado o elétron. Então a gente vê lá aquelas figuras de orbitais. Deixa eu ir no Google eu vou pegar uma figurinha aqui só para ilustrar o que eu estou falando. Orbitais. Só um minutinho só. E que é tá tá beleza acho que essa daqui dá copiar copiar minha imagem copiar a imagem a imagem vem no powerpoint aqui e vamos colar a imagem aqui tá na realidade gente vamos preocupar muito com a qualidade da imagem mas é só para a gente entender né que dependendo do do átomo isso daqui é uma parte de uma tabela periódica tá que pega o hidrogênio o hélio e daí a gente vai não aqui é hidrogênio não dá para ver o que é tá mas o que acontece é o seguinte conforme a gente vai andando pela tabela periódica não dá para ver nem que que elemento que é né a gente tem essas estruturas iluminadas aqui isso diz para a gente como que são os orbitais achei uma melhor aqui tá e esses orbitais eles não são eles não são regiões bidimensionais tá eles são regiões tridimensionais e são regiões onde existe a maior probabilidade de você encontrar os elétrons que estão atrelados àquela aquela quantidade energética tá bom e por que que eu tô falando isso tudo porque os átomos eles têm uma massa atômica beleza mas eles também têm uma possibilidade de terem carga carga bom o que é a carga então a gente viu lá quando a gente aprendeu eletricidade né que eletricidade nada mais é do que uma quantidade de cargas elétricas em movimento através de um material a gente já viu isso daí então a corrente elétrica no cobre a gente sabe que o cobre é um material tá que tem ela é composto por átomos esses átomos são compostos por núcleo e eletrosfera e dependendo da quantidade de átomos que fazem parte da eletrosfera do cobre tá ele tem ele ele tem vários orbitais tá e eu vou trazer outra figura que eu achei eu achei várias figuras aqui legal essa daqui é mais bonitinha tá e os orbitais eles têm algumas características né tá e o elétron ele provavelmente vai estar nesse orbital aqui tá na camada s tá a camada p são esses aqui ó então dependendo do átomo ele vai estar ou aqui ou aqui tá nos orbitais da camada d ele pode estar numa dessas quatro aqui ó ele tem um jeito estranho de fazer a distribuição atômica tá mas o que são esses orbitais então são as regiões aonde dependendo da carga da carga que o elétron tem ele vai ficar mais ou menos afastado do do próton dos prótons ou da soma dos prótons tá então aquele modelozinho que a gente tem na cabeça da gente que o átomo é como se fosse o sistema solar que tem a camada K, L, M, N, O, P tá a gente viu que não é bem assim e hoje a gente tem esse modelo isso é um modelo né que determina uma distribuição eletrônica em função das cargas que os elétrons tem tá bom beleza então os elétrons eles podem ter mais cargas ou menos cargas negativas tá o que significa dizer que ele pode estar mais negativo ou menos negativo quando ele está mais negativo ele fica mais próximo do do núcleo então é muito difícil você tirar de um átomo por exemplo um elétron que ele está mais negativo ele fica muito perto do do núcleo tá agora se ele estiver muito distante do núcleo no orbital esquisito que nem essas bolotinhas que a gente está vendo tá um orbital grandão assim que a probabilidade ele vai andar aqui tipo um oito você vai pegar esse daqui com uma chupetinha ele vai ficar andando aqui assim ou seja qualquer momento qualquer momento temporal que a gente for tentar medir esse átomo ele vai estar dentro desse orbital que vai estar numa certa distância do núcleo quanto mais longe esse elétron tiver do núcleo mais fácil você consegue tirar ele do do átomo e como que se tira um elétron de um átomo como que se tira um elétron do orbital de um átomo qualquer jogando energia nele energia negativa você bate uma energia nele ele fica com uma carga diferente e ele simplesmente ele ele sai bom e quando ele sai desse orbital o que acontece com esse átomo bom o átomo se um elétron saiu dele significa que ele tem uma carguinha menos ele não está equilibrado então ele está eletricamente desbalanceado tá e todo átomo na natureza ele quer ficar em equilíbrio então quando você tira um elétron por algum motivo de um orbital de um átomo ou o próprio átomo ele já é criado com menos do que uma quantidade certa de energia negativa na última eletrosfera dele pela quantidade de elétrons que ele tem ele fica instável na natureza ele fica desequilibrado por isso que eles se juntam com outros átomos para formar as moléculas é engraçado isso daí em que isso vai ajudar na nossa vida é que a gente vai ver que os materiais eles podem ser classificados de várias maneiras tá a gente da engenharia elétrica a gente está acostumado a olhar para o material e pensar no material só com relação a capacidade dele conduzir ou não eletricidade porque no nosso curso inteiro a gente viu isso daí quiçá a gente vê a fibra ótica tá e a gente entende mais ou menos como funciona lá a composição física da fibra ótica tá mas a gente sabe que a fibra ótica é feita de um material específico que é o silício óxido de silício tá a gente sabe que a fibra ótica dentro dela já tem partículas de água tá que porque por causa da construção dela a gente sabe também que tem hidroxilas ou hidroxicilas hidroxicilas que é o OH- tá que é uma moléculazinha de hidrogênio e oxigênio que fica lá dentro e a gente sabe que essas coisas na fibra ótica causam distorções na luz né que a gente pode chamar distorções lineares ou não lineares depende de como que a gente vai analisar isso daí quais as moléculas que estão causando isso na luz bom e pra gente engenheiro eletricista estudar a fibra ótica com o direcionamento do material que ela é feito isso daí facilita porque daí tem uma curva de atenuação de luz a gente sabe por exemplo que a gente vai ter que fazer um laser que vai funcionar numa determinada janela onde a atenuação é menor e etc ou seja materiais óticos elétricos e magnéticos é uma matéria da da engenharia que possibilita que a gente entenda muitas coisas tá e essa a nossa intenção a gente estudar essa revisãozinha que a gente que a gente deveria fazer tá por exemplo ela fala das interações interatômicas né tá como que os átomos perdem e ganham eu tenho aqui um textinho numa apostilinha que eu vou eu vou distribuir pra vocês depois pra vocês fazerem a leitura tá porque na realidade é só uma revisão de um com outro enfoque com outro ponto de vista de algo que obviamente a gente já cobriu em química já cobriu em eletricidade básica já cobriu física entendeu mas pra ver materiais é bom a gente relembrar dessas coisas né porque porque vai ajudar a gente a entender a matéria bom é os os átomos né eles podem é se eletrizar vamos dizer assim né de uma certa maneira pra se equilibrar na natureza eles podem se equilibrar recebendo elétrons por exemplo um átomo que tem 7 elétrons na última camada de valência e vamos entender que camada de valência é a camada que comporta elétrons com uma determinada quantidade de carga pra ele ficar naquela camada lá tá ah e outra coisa que é importante a gente lembrar também é que carga é quantizada é quantizável ou seja não existe a carga que a gente usa ela tem um valor fixo ela pode ter sinais diferentes mas uma carga ela tem um valor tá fixo tá depois a gente fala isso daí mas o fato é que quando você põe carga num determinado elétron e ele pula de uma camada pra outra essa quantidade de carga que você tá enfiando nele é fixa não tem meia carga só tem carga o cara inteiro tá então é assim ele pula de um nível pra outro porque ele recebeu um bombardeio tá legal bom beleza e bombardeio do que? bombardeio de energia de energia de luz por exemplo se a gente pegar um um material e a gente vai ver as características dos materiais tá mas vou pegar um material por exemplo luminescente todo mundo sabe o que que é um material luminescente material luminescente é aquele material que você quando você injeta a luz dele tá ele vai ficando um pouquinho brilhante depois você apaga a luz tá o material continua brilhando no escuro e ele fica brilhando por um determinado tempo tá esses materiais geralmente aqueles interruptores de luz que a gente coloca nas casas são feitos desse tipo de material o que que acontece o material ele é feito de matéria então matéria é feita de átomos átomos tem prótons e elétrons beleza o material como ele tá ali ele tá já equilibrado ele já tá junto com o outro ele tá bonito ele não tem nada de de diferente já é um material em equilíbrio ou seja ele não tá eletrizado de nenhuma maneira mas quando você coloca luz nele o que que acontece a luz penetra nesse material e ela vai atuar no átomo desse material e obviamente esse material tem um nome específico né é um átomo da natureza uma molécula específica mas o que que acontece quando a luz incide nesse material ele vai pegar os átomos que estão numa camada energética lá do átomo e vai ceder energia pra esses elétrons e esses elétrons vão assumir essas quantidades quantizadas de energia e vão pular pra uma outra orbital pra um outro orbital olha o que que vai acontecer imagina assim o átomo que tá no primeiro orbital lá e a gente sabe pela distribuição de Linus Pauli que tem que ter dois elétrons né naquele primeiro orbital e mais esses dois elétrons tem que ser de spin ou eles tem que rodar em sentidos contrários um do outro pra eles ficarem estáveis naquele orbital beleza o átomo tá bonitinho lá de repente eu enfio luz nele o que que vai acontecer um desses elétrons aí tá que tá no orbital ele vai ganhar um pouco mais de energia do que ele precisa e ele vai passar pra um orbital diferente por causa dessa energia tá então ele recebeu uma energia tá vamos dizer uma energia ele já foi pro orbital subsequente enquanto ele estiver recebendo essa energia de luz esse átomo esse elétron ele vai continuar nessa outra camada na camada P sei lá no orbital P e o que que vai acontecer com ele enquanto ele estiver recebendo energia ele vai ficar lá só que o outro elétron que deve estar na camada SPDF F4 sei lá lá longe também vai receber essa quantidade de energia e vai passar pra um outro orbital também ou seja esse material ele tem agora depois que recebeu luz ele tem um monte de elétrons cara que tá tudo em orbital que não era pro elétron tá por quê? porque normalmente no primeiro orbital perto do núcleo tem que ter dois elétrons e os dois elétrons ainda tem que estar com spin diferente se você enfiou luz nele você modificou o estado do material concorda? o material continua lá estável aparentemente ele não derreteu ele não se rompeu continua lá o interruptor continua lá só que daí quando você tira essa quantidade de energia a tendência é que todos os elétrons que estão em orbitais acima tá eles voltem pra camada de valência que é dele próprio tipo assim eu sou um elétron eu tenho que ter dois energias dois vezes só que eu recebi um E a mais por causa da luz então eu pulei pro orbital diferente só que agora que eu deixei de receber luz o meu estado natural é ficar com dois E's então o que que eu faço com esse E a mais que eu ganhei eu jogo em forma de luz pra fora e volto pro meu orbital ou seja eu parei de receber energia eu deixei de ficar com três E's e eu volto a ter dois E's pro orbital de baixo e essa energia que eu libero ela também sai em forma de fótons de luz então esse material tem essa característica é uma característica do material de emitir luz depois que você tira a luz que tava nele e que fez com que os elétrons ficassem tudo louco lá dentro dele tá essas coisas podem acontecer por incidência de luz ou podem acontecer de maneiras químicas tá tem aqueles negocinho que a gente leva nas festinhas também né que são dois elementos químicos que enquanto eles não estão misturados eles estão lá bonitinho a hora que você mistura eles a reação química que acontece naquele material vai fazer com que os elétrons se mudem de um átomo pra outro lá e essa mudança vai fazer com que gere energia energia vai sobrar energia a energia poderia ser em forma de calor que a gente já sabe que tem duas coisas que se você misturar só de misturar as duas coisas quimicamente elas esquentam por exemplo tenta pegar candida na sua casa lá ácido clorídrico e tenta misturar com ácido sulfúrico viu o que acontece tá eu realmente não lembro da química mas sei que uma merda vai dar vai dar vai dar uma merdona tá porque vai esquentar né tem soluções químicas que se você fizer uma mistura ela esquenta por si só porque o material é isso agora esse material do negocinho da festa quando você quebra em vez de esquentar ele pega toda essa energia da reação química que tá acontecendo e transforma isso em em fótons essa energia vai ser liberada não em forma de calor mas em forma de luz que na realidade se a gente for ver por Einstein lá no fim das contas é é calor né porque a luz é calor então a gente começa a misturar misturar essas coisas mas só relembrando né que as atrações né interatômicas pra fazer com que os os átomos se juntem pra formar moléculas que depois vão se juntar pra formar matéria ele só pode se juntar de ou recebendo elétrons ou perdendo elétrons ou compartilhando elétrons o que transforma eles nos 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 íons né íons positivo e negativo que a gente usa até em bateria química pra gerar eletricidade né porque o que ocorre na bateria química tá é a parte química mesmo né os íons que são que são vão de um lado pra outro formando as correntes elétricas que a gente por isso que a água salgada por exemplo conduz mais eletricidade por causa que dissocia o NaCl e daí o Na fica positivo Cl negativo e aquilo faz com que as cargas sejam atraídas pra lugar você separa praticamente o cloro do sódio tá e quando você dissocia esse negócio também eles vão juntar de outra maneira porque eles tem que eles tem que se manter estável na natureza tá mas daí tem os tipos de ligação ligação iônica ligação covalente tá ligação metálica sendo que dessas a ligação metálica é a ligação mais forte tá é um tipo porque a atração que os os átomos se ligam lá né fica um negócio a molécula fica mais forte então isso também tem a ver se eu vou te olhar na tabela periódica tem a ver com o posicionamento né quando você vê a tabela periódica deixa eu ver se eu tenho uma tabela periódica é não tem a tabela periódica também não vou pegar tem uma ideia da tabela periódica tá não sei se vocês se lembram mas quando eu não sou muito bom em química aliás eu detesto química tá mas a gente tem que aprender um pouquinho né então é assim essa coluna aqui eu acho que são os gases nobres se não me falha a memória né que é o azulzinho né ou aqui que é o gás beleza bom os nobres eles ficam estáveis aqui esses gases que estão aqui eles não são tão estáveis e aqui no meio a gente tem material que é metálico semimetálico não metálico né e daí a gente vai ver que tem material que tem quatro elétrons na última camada ou então esses materiais que tem quatro elétrons na última camada eles precisam ter oito então eles têm que se juntar ou eles se juntam entre eles por exemplo né porque daí pega quatro de quatro e junta quatro com quatro faz uma maçaroca faz uma suruba de quatro com quatro com quatro de qualquer lado e vai crescendo vai crescendo e então aí aí fica metal então a gente sabe que os materiais aí que tem mais tem materiais que tem mais facilidade para doar elétrons materiais que tem mais facilidade para receber elétrons tá e então eles vão formando matérias moléculas diferentes e matérias diferentes tá então tem ligações que são mais fraquinhas que nem essa do NaCl aí não é uma ligação Na mais Cl menos é uma ligação iônica é muito fácil de você dissociar se você der uma porrada já separa agora se você pegar uma ligação metálica de um metal forte tá e a gente vai ver algumas estruturas metálicas não dá para dissociar de qualquer maneira você só consegue com muita energia então você enfia energia lá ou gera calor derrete aí quando você derreteu daí ele consegue se separar lá por causa das altas temperaturas tá mas tem uma temperatura limite lá que é diferente então cada material tem uma temperatura de fusão diferente a gente vai ver isso daí um pouquinho tá então na apostelinha que eu vou passar para vocês tá tem as ligações iônicas não sei o que lá dá para reler lá tá não vai ser muito cobrado não é cobrança de matéria e daí mas tem umas formulinhas que é interessante a gente entender por exemplo a formulinha da densidade tá então o que é a densidade a densidade é a massa pelo volume tá então tem a ver com a quantidade de matéria que eu tenho tá pelo volume que ela ocupa no espaço o volume é a quantidade de espaço que ela ocupa tá então é por isso que a gente fica e não isso determina a densidade da matéria que é o roda matéria então matéria mais densa ela tem algumas características matéria menos densa ela tem outras características e a gente vai ter que aprender a usar essas características para a gente tirar proveito disso tá bom a gente pode dividir o material os materiais tá de acordo com os estados da matéria tá então quais são os estados que a gente conhece da matéria bom a matéria pode ser gasosa tá pode ser líquida gasosa líquida pode ser sólida tá e pode ser gosmenta gosmenta tá essa matéria gosmenta gosmenta é gosmenta cara isso daqui cara os negros chamam isso daqui de plasma tá e eles dão o nome de do quarto estado da matéria tá por quê? porque o plasma ele só acontece tá em algumas circunstâncias específicas tá por exemplo uma temperatura extremamente alta então o que é sólido por exemplo tá se você for esquentando 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 tá ele vai se transformar em líquido né por quê? porque o ferro mesmo é uma coisa sólida mas sem enfiar a temperatura nele ele vai se transformar no líquido tá beleza se você teoricamente for esquentando 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 mas pode ser que esse líquido aqui se transforme num gás na água é comum a gente a gente consegue perceber isso daí na água mas talvez no no aço a gente não consegue perceber né beleza só que se você for aumentando 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 a temperatura você faz um negócio gosmento que não é gasoso ele não é líquido ele nem é sólido é uma gosma cara é uma gosma de alta temperatura né e onde a gente tem plasma por exemplo no sol tá se você for no centro do sol lá é muito quente é uma temperatura muito alta tá então lá a matéria existe é uma matéria gosmenta é nessa ela existe em plasma tá bom beleza e quando a gente faz aí a gente entende os estados da matéria a gente vai ver que em determinado estado que a matéria se encontra ela tem algumas características tá e essa característica é que a gente vai ter que estudar por quê porque essas características podem fazer com que o material por exemplo com relação a eletricidade ele consiga em uma determinada fase aí dos estados da matéria ele consegue por exemplo conduzir mais eletricidade ou menos eletricidade exemplo claro disso bom todo mundo sabe porque a gente é engenharia eletricista né então a gente sabe que o cobre conduz eletricidade beleza e só que a gente sabe que se a gente aquecer o cobre tá por exemplo eu tô com um fio de cobre passando uma determinada corrente elétrica se eu pegar uma vela e colocar embaixo e aquecer esse fio de cobre o fato de eu aquecer o fio de cobre não vai derreter ele tá mas vai fazer com que a resistividade dele aumente ou seja eu vou colocar uma energia diferente no cobre que não é a corrente elétrica que é o calor esse calor vai fazer com que as moléculas fiquem mais agitadas e as moléculas mais agitadas do cobre vão dificultar a passagem do elétron né que tá passando ali por causa que eu gerei uma diferença de potencial de um lado do outro do fio e então eu direcionei através um campo de um campo né eu direcionei os elétrons pra saírem de um lado e indo do outro só que se eu aumentei o calor do cobre a resistividade a gente vai ver o que que é isso então o que que é a resistividade ela aumenta né então a gente descobre que os materiais tá os materiais tem algumas características né uma das características é a resistividade mas essa resistividade quando a gente enxerga essa resistividade do ponto de vista da eletricidade beleza é uma coisa mas e se a gente fosse olhar pra essa pra esse mesmo metal ou cobre ou aço ou ferro o que seja do ponto de vista da engenharia civil por exemplo tá e a gente vai olhar da resistência mas não da resistência com relação a passagem de corrente elétrica mas a resistência física que eu tenho nesse metal quando eu vou entortar ele por exemplo e por que que eu preciso disso porque eu vou fazer uma torre e vou colocar uma antena lá em cima só que a torre vai sofrer pressões forças em função do vento tá então a gente sabe né dependendo do lado que a força pega nessa estrutura metálica ela vai poder distorcer então a gente ela vai tracionar daí você fala assim é César mas isso eu já vi em mecânica dos fluidos né como é que fluiu né tá então você viu tração você viu força de tração momento de tração você viu tudo isso beleza mas a gente viu pra fazer conta pra descobrir o quanto que a gente pode entortar o negócio né pra que ele fique até quando a gente soltar né que ele esteja na fase elástica ou seja eu vou entortando entortando e quando eu solto ele volta pro lugar um professor meu quebrou um monte de régua eu vou entortando aqui ó é plástico né ele tem uma característica com relação à parte física dele né que quando eu solto ele ele volta a ser uma régua normal só que assim ele tem um limite aqui de força que eu posso aplicar nesses dois lados que se eu passar do limite da resistência física dessa mudégua aqui ele passa da fase elástica e ele entra na ruptura ou seja eu quebro ele né então os materiais eles se comportam de maneiras diferentes pá e se eu fizer isso daqui mas eu colocar a vela aqui embaixo e for fazendo a força a vela ele vai mudar a característica desse desse material então dependendo da temperatura que eu esteja trabalhando com ele a fase elástica dele muda né ou ele deforma e não volta mais não sei a gente tem que analisar e por que que a gente analisa isso tudo cara porque a gente vai ver que tem alguns materiais que só o fato de você colocar o material do lado do outro ele já gera algumas algumas reações pra gente por exemplo tem material que se eu colocar um junto com o outro só o fato de eu encostar um com o outro ele já puxa calor do de baixo e o de baixo fica frio e de cima fica quente existe um efeito físico que os cientistas estudaram calcularam verificaram por que? porque eles são curiosos eles estudam as coisas não é que nem a gente que quer ver tudo pronto na frente da gente eles observam os fenômenos e eles estudam e eles perceberam que tem material que acontece isso se você colocar um do lado do outro um deles fica gelado e o outro fica quente bom, então se eu fizesse uma geladeira desse material a geladeira funcionaria sem eu precisar da energia elétrica? em princípio sim tem alguns limites mas é um jeito ah, mas e se eu usar esse material pra fazer um dissipador de microprocessador por exemplo será que resolve e esfria um pouquinho lá mais do que se eu colocar só o dissipador normal? sim então se você fizer um dissipador que na parte de baixo do dissipador tenha esse material e na parte de cima tem outro material que você possa passar ar pelo meio dele e esse ar vai tirar o calor dele pode ser que esse dissipador funcione melhor num microprocessador ou seja você pode concentrar mais energia no microprocessador ele vai esquentar mais se diminui o tamanho dele ele vai esquentar mais porque diminuir o tamanho é concentrar a energia num local um pouco mais focado num local menor então ele vai esquentar mais porque se diminuiu aumentou a escala de integração dele daí você coloca esse tipo de dissipador que tem um metal que junto com o outro vai ficar mais frio e esse mais quente você pode resfriar com água com criogênio líquido sei lá o que significa que o material o processador pode trabalhar mais mais rápido com uma frequência mais alta porque a gente sabe também que o que aumenta a resistência do material ou aumenta o calor dele é aumentar a frequência da agitação das moléculas que a gente que a gente agita né aumenta colocando temperatura então quando você coloca a temperatura no cobre que a gente tava falando né as moléculas ficam mais agitadas e a frequência aumenta lá dentro e essa frequência vai aumentar a resistência e a resistência aumenta a atenuação a atenuação dá problema pra gente né pode até pegar fogo nossa tudo isso só de ver material é pô mas eu tô triste porque caramba eu pensei que eu sabia tudo de de física bom você pensou que você sabia tudo de física porque você fez um curso de engenharia você entra naquele grupo de pessoas que não sabe porra nenhuma né porque se você achar que sabe tudo na realidade você descobre que você não sabe nada né então não dá pra dar uma dimetidão e começar a falar pros outros que sabem tudo por quê? porque a gente não sabe tem coisas que a gente não estudou né e mais pô então o curso me frustrou por quê? porque eu achei que eu ia aprender tudo com relação a eletricidade tá mas você tá me dizendo César que as coisas dependem dos materiais e a gente não viu os materiais com tanta ênfase a oportunidade é agora entender materiais entender por que que o trafo do trancês já sabem né vocês sabem alguém falou pra vocês né pô ó o trafo do transformador né o transformador o trafo né o núcleo do transformador ele tem que ser laminado ele não pode ser núcleo interiço por quê? porque se ele for um núcleo interiço a esterese causada pela fricção que os dipolos eu tô adiantando a matéria tá isso eu vou repetir lá na frente mas ele vai gerar um atrito dentro do material e vai gerar as correntes de Foucault e essa corrente de Foucault aí pode fundir o trafo e derreter tudo derrete o núcleo depois derrete os fios que você fez pra fazer as bobinas e no fim derrete tudo você queima tudo dá um curto circuito pega fogo é isso então mas as pessoas falaram isso pra vocês e vocês acreditaram ou quem falou isso que provavelmente fui eu mesmo não sei se eu dei eletromagno mas não veio ao caso explicou o porquê tipo calculou as correntes de Foucault lá nas lâminas explicou porquê que a lâmina tem que ser invernizada né ou porque você coloca líquidos dentro do transformador pra pra reduzir o calor dele porque que faz dissipador pra fora né quando tô falando coisa grande né coisa de usina e tal né pra trocar pra trocar o calor com o ar pra ele não derreter né pô a gente viu esterese pô então a gente sabe que os materiais tanto os gasosos os líquidos os sólidos e os plasmáticos os gosmentos eles também sofrem influência do magnetismo pô então além da eletricidade ele sofre eles sofrem problemas tem os materiais também podem ser classificados conforme a capacidade que eles têm de deixar passar fluxo magnético por ele ou não então a gente vai ter um material que deixa passar mais material que deixa passar menos tá e daí que a gente vai chegar que a temperatura nesses materiais também influencia muito na característica de magnetismo que eles que eles adotam por exemplo é tem aquele material que a gente chama de supercondutor por exemplo né supercondutor leva a gente a pensar que um supercondutor é um material que deixa passar corrente elétrica por ele sem perda praticamente a resistência dele é zero dá pra entender já com os conceitos que a gente tem é isso aí mesmo um supercondutor é isso você pega qualquer material esfria ele pra que ele tenha a mínima resistência possível a passagem de um campo de uma carga né por ele de uma corrente elétrica tá então legal você fez um supercondutor mas a característica mais intrigante do supercondutor é que como ele é um supercondutor e deixa passar corrente elétrica por ele sem oferecer nenhuma resistência nessa temperatura nessa temperatura ele começa a produzir tá e gerar um campo eletromagnético muito 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 intenso muito maior do que o campo eletromagnético gerado por um indutor a temperatura ambiente pra você ter ideia tá ou por um eletroíma inclusive na temperatura ambiente ou seja o material que é supercondutor ele tem aplicações não na eletricidade mas no magnetismo tá por isso que a gente usa um supercondutor nas bobinas que a gente coloca na naquela máquina que faz ressonância magnética né porque uma máquina de ressonância magnética nada mais é do que uma máquina que vai passar vai fazer gerar um campo magnético muito grande no teu no teu organismo tá e esse campo magnético vai passar por você e do do lado do receptor você vai verificar quais as diferenças que as diferentes matérias que compõem o teu organismo a pele o osso o coração não sei das quantas o nervo é tudo diferente matéria é diferente moléculas diferentes agrupamentos de massas diferentes tá com átomos diferentes então teu coração é diferente do rim é diferente do do intestino que é diferente não o intestino e o cérebro é quase a mesma coisa então daí o que que acontece o receptor vai 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 medir as variações que o teu o corpo provocou nesse campo eletrônico eletrico intenso então as máquinas tá elas tendiam que ter bobinas muito grandes e daí ia ficar do tamanho do prédio a máquina daí o que os caras faz ah os caras colocam bobinas feitas com material que a gente sabe que ele se transforma em supercondutor a baixas temperaturas a gente faz as bobinas desse material e coloca essas bobinas refrigeradas através sei lá de nitrogênio e líquido dentro da máquina resfria as bobinas e daí elas menores com o material supercondutor na temperatura que ele trabalha como supercondutor eles conseguem gerar campos eletromagnéticos muito mais intensos e daí você consegue ter uma resolução melhor da medida e daí para captar isso tudo obviamente o que você usa um computador então você usa também para o pessoal de computação ciência da computação você usa análise de imagens para fazer isso daí que na realidade é analisar o comportamento da intensidade de campo magnético captada por um sensor transdutor que vai captar essa variância ou variação que passa pelo teu organismo e você não morre né cara puta por que você não morre porque o campo eletromagnético ele em princípio não tem atuação na matéria pelo menos que a gente conhece né na matéria que o seu organismo é feito já o raio-x não o raio-x você tem que tomar muito cuidado porque se você tomar muito o raio-x o raio-x é uma radiação eletromagnética muito similar à luz né ele está numa frequência bem mais alta tá mas ele 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 carrega nele fótons que são quantidades energéticas só que as quantidades energéticas que a frequência do raio-x carrega na onda eletromagnética do raio-x ela é similar e na mesma quantidade que a energia que você coloca no elétron pra mudar ele de pra mudar ele de de eletrosfera então cara é que o o átomo a gente sabe que ele é muito grande né em relação a partícula o eletro né eu já falei se eu não falei eu já devo ter falado até pra vocês né o exemplo que todo mundo usa eu sempre usei também pra exemplificar isso daí é assim você imagina que o núcleo do átomo seja uma bola de futebol tamanho comparativo você coloca ela no centro do maracanã a primeira eletrosfera né se fosse um átomo de hidrogênio teria um próton um nêutron e um elétron rodando né esse elétron o tamanho dele é o tamanho de uma bolinha de gude em comparação com a bola de futebol que é o núcleo agora ele está lá na última arquibancada do maracanã então a distância que o próton tem do elétron é mais ou menos essa em tamanho físico então entre o elétron que é uma bolinha de gude rodando no maracanã e o próton tem um puto espaço vazio concorda? então e você pode jogar bolinhas nesse espaço vazio as bolinhas vão fazer o que? vão passar né imagina eu estou bombardeando o átomo de hidrogênio com raio x que são quantidades de energia do tamanho ou menor um pouco que é a bolinha de gude o fato é que se uma dessas bolinhas que eu estou jogando no meio desse espação do maracanã pegar na bolinha de gude a bolinha de gude passa por uma por uma eletrosfera maior que seria mais ou menos o perímetro da cidade do rio de janeiro então a segunda eletrosfera a segunda camada seria seria mais ou menos o perímetro da cidade do rio de janeiro tá beleza mas uma bolinha de raio x pegou na bolinha de gude que estava na eletrosfera e ela passou por uma próxima no caso do hidrogênio como não tem outra eletrosfera porque só existe essa mesmo quando essa bolinha pegar se pegar uma bolinha de gude e pegar na outra bolinha de gude nesse espação grande o elétron simplesmente sai do átomo de hidrogênio o átomo de hidrogênio ele se deforma óbvio que ele vai correr atrás de outro elétron mas se não tiver então isso acontece nas moléculas do nosso corpo então se você colocar raio x no nosso corpo pode ser que as bolinhas de raio x que estão passando pela matéria e a matéria é grande vazio pode ser que pegue nos elétrons e se pegar nos elétrons os elétrons saem dos átomos e se os elétrons saem dos átomos as moléculas começam a ficar diferente imagina se isso acontece numa célula que está produzindo cópia de si mesmo dentro do teu organismo o que o raio x vai causar nessa célula ele vai causar uma anomalia concorda porque porque a célula reproduzida não vai ser igual a célula que era então isso gera o que a gente chama de câncer olha que maravilha e o câncer nada mais é do que isso então radiação causa câncer sim raio x causa câncer então a gente vai ver que radiações ionizantes tá que são radiações em altíssimas frequências altíssimas frequências raios gamma neutrino lá na PQP podem causar anomalias nas células podem causar câncer só que as frequências que a gente tem de telecomunicações não são dentro dessas frequências que conseguem carregar essas carguinhas que são dos tamanhos das bolinhas de gude que consigam bater nos nossos elétrons por quê? porque elas trazem energia diferente ou quantidades de energia diferente e a gente lembra que as energias que movem elétrons tem que ser são quantizáveis quantificadas e tem um valor fixo tá então qualquer qualquer irradiação que não tem exatamente essa quantidade de energia não vai conseguir fazer com que os elétrons e depois é difícil de acertar o elétron também dentro do dentro da molécula lá do átomo dentro do átomo tem que ter uma pontaria do cão tá então por isso que a gente pode ter 5G né que não causa câncer não causa essas anomalias porque são ondas não ionizantes mas isso daí tudo a gente vai aprender nessa matéria nossa tá e tudo isso que eu falei eu vou disponibilizar pra vocês uma postilinha tá pra gente pra gente entender tá beleza moçada eu não sei se ficou ficou claro se o filminho passou rápido demais tá se a gente conseguiu entender alguma coisa mas eu acho importante pra nós engenheiros entendermos isso pra gente saber lidar com esses outros um monte de beleza lembra vocês essa aula vai ficar gravada lá todas essas babaquias que eu falei vai ficar gravada no youtube se vocês quiserem entrem lá no canal assistam a aula de novo se gostaram da aula dá joinha se acharam que tem alguma coisa interessante que qualquer colega de vocês eventualmente queira tenha curiosidade porque isso é curiosidade fala a verdade se o cara for aquele largadão que não tem curiosidade pra porra nenhuma não adianta nem passar pro cara mas se o cara for curioso e falar assim pô cara isso é uma coisa interessante nossa e é difícil você ver isso daí porque os caras não explicam desse jeito é só com conta o cara coloca a fórmula daí você sabe a fórmula sabe fazer a matemática mas você não entende o que acontece e por que as coisas acontecem daí você passa pro cara também indica o meu canal fala o César ele explica desse jeito se você tiver curiosidade vai lá se inscreve no canal dele também porque ele tem que chegar nos mil assinantes pra começar a ganhar do youtube né e depois você fica sócio do canal dele ele paga lá 5 reais por mês pro César pro César ficar rico milionário e feliz tá e depois se você quiser você compra os cursos que o César vai fazer só que daí vai ser né vai ser aula gravada com corte com efeito luminoso com diferentemente desses cursinhos assim que são as aulas gravadas sem edição sem nada onde eu falo as minhas bestidas beleza moçano eu vou parar de gravar mas ainda vou ficar na sala então vai lá no canal dá joinha escreve dá like comenta só não vale xingar minha mãe né se bem que quem é figura pública né quer dizer eu sei que na mente de vocês depois de umas provas vocês acabam xingando inconscientemente mas tudo bem faz as coisas Obrigado.